Mais um vídeo aqui na praia, na ilha do Frade, em Salvador, na Bahia. Estou aqui com o Richard, também tem seu canal no YouTube. Como é o nome do seu canal, Richard? Richard o quê? Richard Ricard. E também estamos aqui com Pedro Henrique, Paulo Henrique, Paulo Henrique. E também tem seu canal, estamos aqui curtindo o verão em Salvador.